Meu irmão, se acordar. Já está o dia da tarde. Você já tinha que ir para ver a Elza e a gente tinha que ir para ver a Elza, certo? ... 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 Ele falou, estava bem, eu não posso experimentar contra os elfos. ... ... Ele quis dizer que ele havia deixado a montagem todo. O que é isso? Eu acho que é muito ruim. Elza era um pouco melhor. Se você puder ter um corpo, você pode ter uma boa saúde. Elza e Orcote, parece que estão aqui em casa. Eu pedi para que você goste de fazer isso. Os conhecimentos de Orcote, que possam ajudar a morrer em casa. A gente vai ajudar as pessoas. O Coo-Lich... é tarde. Sim. Mas, talvez seja bem. Eu queria falar com o Charlie. Eu também. Sim, sim. O que eu consegui ficar na cidade, é o porquê de Charly. O que eu consegui ser, é o seu próprio Kroê. O que eu consegui ser aqui, Charly me lembrou. Eu realmente agradeço. Kroê... Eu acho que o tempo de voltar à terra, foi uma sensação muito forte. Eu acho que sem problemas, tudo o que eu fiz foi. Eu acho que é uma sensação muito maior. Eu acho que isso é o que você conseguiu. É? Eu acho que, por isso, eu acho que o Sr. é um pouco mais forte. É verdade. Eu... eu fiquei orgulhoso com o Kroê. O meu irmão, quando eu falar com o Kroê é muito natural. Eu sou um homem que se ama. Eu tenho um homem que nos confundiu e sejam bem complexos. Eu sou um homem que nos confundiu e nos confundiu e nos levou. É o que você sente. Eu sou um homem que me confundiu, e eu sou um homem que me mandou. Eu pensei que, agora, quando eu me mandei, eu não me mandei. Eu sou um homem que me mandou. Eu sou um homem que eu te mandei... Eu já sei que agora, agora eu sei que estou aqui. Eu já sei que estou aqui no coração. Eu acho que estou feliz, mas eu acho que estou feliz. Mas eu acho que é isso mesmo. É que não há dúvida, mas isso não é grave. Eu acho muito importante que posso mostrar como uma mulher que quer usia desde agora. O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você não tem nada de me ouvir. Eu estou feliz de me atender ao sincero. Se você achar, não tem nada de me atender. Sim. Você não tem nada de me atender. Então, eu não tenho medo de me fazer nada. Eu não tenho medo de me fazer nada. É verdade? Sim. Então, eu vou fazer isso. Eu fiz o tempo todo. O que? Eu não tenho medo de me fazer nada. É verdade, mas... Eu não tenho medo de me fazer nada. Nós somos como uma esposa. Eu não tenho medo de me fazer nada. É verdade, isso é importante. Eu não tenho medo de me perder. Eu não tenho medo de me perder. Eu não tenho medo de me perder. O que é isso? Eu gostaria de chamar a Kroei. O que é isso? Eu acho que é uma coisa pequena, mas... Eu acho que é uma coisa pequena. Kroei? O que é isso? Kroei... 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 Não quer dizer que você quer. Kroei... Kroei... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que você está aqui, então... Você vai para a hospital? Você não tem que esperar a cura de cura? Não sei nem saber como um irmão. Vamos lá, Kroei. Hum? Ah... Se você... Eu... Oito que você está aqui? O que? Você é verdade... Tchau, tchau. Não tem problema, não tem problema. Isso é tudo bom. De repente, quando você se despegue, você não pode imaginar. Você... O que quer dizer? O que é isso? É o seguinte. Não tem valor de que houve pessoas que estão em paz. Não tem problema. Não tem problema de não ser. É tipo uma coisa que eu acho. Eu não tenho nada de falar com isso. Eu não tenho nada de dizer. Eu não tenho nada de dizer. Eu não tenho nada de dizer. Eu tenho nada de dizer. Eu tenho certeza de que eu estou feliz se tornei a fazer uma alegria. Mas eu tenho certeza de que eu não tenho nada. O que é estranho? Você é quem? Eu tenho que ir para o seu objetivo. Eu estou aqui para o seu site. Mas isso é claro que o objetivo é que você não está falando sobre isso. Eu sei que você está com o seu site. Mas você não sabe se você não tem uma oportunidade. Então... você pode me dar uma oportunidade. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu quero deixar o seu trabalho. Eu gostaria de me deixar de me deixar. Então, eu vou me desculpar. Oh, Sena-ji, já está chegando. Sena-se-ne, é bem legal. Você pode me deixar de 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 me deixar. Sim, não há ninguém Você tem que ver o meu cara? Não, não há nada... Shari, desculpe... Por causa do meu irmão, eu fiz coisas bem Tudo bem Obrigado por assistir a vocês Obrigado por assistir Elza, você está bem? Sim Obrigado por assistir a todos O que você está bem? Muito bem O que você está fazendo? Para ajudar a muitos outros Eu vou fazer o seu poder Eu vou fazer isso Vou fazer isso Eu também Eu vou te ajudar. Às vezes, Orkot... O que é que você conhece o黒 mar? Você conhece alguma coisa? É a primeira vez que eu vi essa coisa. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Hum... Mar... 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 Eu nem tenho certeza. A Guneza? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza de que eu estou lembrado de você! Eu não tenho certeza de que você agora você vai estar lembrada de você. O que é isso? Bem, o que você quer dizer é o VOLT? Eu estou feliz com você. Eu estou começando a conversar de novo. Minha senhora, não é? O que eu estou dizendo é o que eu estou dizendo, mas é o que eu estou dizendo. Hum, é o que eu estou dizendo? O que é isso? O que você fez com a Grune? Às vezes é assim... O que é isso? 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 Como é isso? O que é isso? Eu me desculpe. Eu tenho que entender o seu corpo. O que é isso? O que é isso? Eu não posso ter que ser assim. Eu não posso ter que ser assim. É isso mesmo. É isso mesmo. É incrível. Eu acho que o tempo está dormindo. O que é isso? 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 Nome, eu acho que... Eu fiz muito isso que conhecemos. Não é realmente? O que é isso? É um grande abraço. Eu não sou. Então... O que é isso? Então eu esticendo? Olá, eu acho que é um bordeiro de uma árvore. Você tem a ver. O que é isso? O que é isso? As vezes... 業界 que o filho que nos襲am eram um presente... ... Mousses, é o mesmo momento? Por que não falassem aqui? members... Para não falar tudo... O filho que fez o filho que nos襲am, é tipo a garraf. Por quê? Eu não sei se precisar de isso. Eu não sei se que ele não precisa. Não sei se que ele está se疑ando. Eu não sei se que ele não precisa. Não é uma brincadeira. Ele não tem nada que dizer. O que ele está aqui? O que é que ele está... A Môzes não sabe se que ele não sabe. O que é que ele está me queira? Eu não posso dizer nada, mas meu irmão está me confundindo. Ele está procurando para descobrir a verdade. Eu não tenho medo de ter medo de ser um animal. Um animal? O que é isso? Ele não tem que me matar a família. Eu não sei o que vocês estão entendendo. Eu não sei o que você está entendendo. Eu acho que você já sabe o que você já sabe. Mas eu não tenho medo de ter medo do que os animais. Se você perguntar sobre isso, eu vou te procurar. Nós também vamos ao lado. Senoji? Se você quer dizer que os animais estão se confundindo, eu vou te dizer o que você quer dizer o que você quer dizer. Eu... Eu vou levar vocês também! Eu quero ver o meu irmão com os irmãos. Eu quero ver com vocês. Vamos lá para o Rio de Janeiro. Gito! O que é que está com os cães e os cães? O que é isso? Ah, ahahahah... Não é verdade, não é verdade... A gente tem que se reunir com os cães... O que é isso? O que é o que é isso? Nós também estamos calçados! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Claro que eu acredito... Mas... Eu queria decidir a ser simples... Só que eu quero decidir... E assim, o que é isso? Eu quero saber o que é isso. Eu acho que... Não vou dizer... É algo que eu fiz... O que é isso? Eu acho que o Ghi é um Galvão. É um... O que é isso? Não é uma pessoa que a gente se torna muito信ente... Além de ficarmos seguindo, talvez seja assim, sem medo. Não significa o que você permanece GALFu. Gente, eu não sei sefrÌ. Ressa questão sempre, J-Boa, não é interessante. Tcharam que a gente mesmo que olhe? O que a gente tem visto? O que você e o Ghiã? Não tem. Não tem, não que o mundo que se transforma. Não é tão difícil... Mas não é? Mas... Então, você pode ver se você quer... Mas o que você quer dizer é que você quer dizer... O que você quer dizer... É... É que você quer dizer que você quer dizer... Para você... É... É... Eu acho que é uma pessoa muito interessante, não é? Não é uma pessoa muito interessante, não é? É isso aí que eu não vou deixar. Eu não vou deixar nada. Eu não vou deixar nada. Nós também vamos. Vamos lá! O que foi? Guido, vamos lá! O que é isso? Eu acho que não sei se que eu vou ficar mais longe... Ah, eu acho que o Galif já está vindo. Ah, o Galif já está vindo. Você é o que é o Gilton? Gilton! É isso aí, cara. Continua a pesquisar. Não se preocupe, senhora. Todos os White e Geat estão se empurrando. Eu acho que você pode ir ao todo o meio da terra. Que... você está indo assim? Eu quero ver o que é 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 o que é. Se você quiser, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui? Eu acho que vai estar aqui. Eu acho que vai estar aqui. Você vai ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Então, vamos lá. Você vai ver o primeiro lugar. Gito, vamos lá. Mós-kei, você está muito bem. Eu acho que Gito é uma família de Mozes. Eu acho que não tem certeza. Se você ficar com uma família, o Sandal é muito forte. Eu quero falar sobre Chava. Eu gostaria de perguntar o que você quer dizer. Sim, o que é isso? Os Chabas, por que eles me confiam a Gita? Se você ver a Mózes e a Gita, você não pode se afastar de dúvida. O que vocês entendem que os chandolos são fortes. Eu também acho que é isso. Eu acho que tem um problema. Não tem razão, não tem razão? Se você não quer dizer, você não precisa falar de nada, mas... Eu vou falar. Eu acho que vocês devem saber. Quando você se tornou o seu poder, você precisa de todos. O seu poder? O que é isso? Acho que... Isso é muito estranho. Acho que... É muito estranho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todos os irmãos estão preocupados. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é que você está fazendo? Eu esqueci de esquecer de viver com o dia que eu esqueci de voltar para a vida atual. É que você está fazendo isso? Você precisa de uma preocupação? Eu não acho que o Gii-Tan está a lutar. Eu acho que não acho isso. Você sabe o que os Chabas estão entendendo? Eu conheço o meu irmão e o Ghi, desde o meu filho. Eu acho que eles estão entendendo muito bem. Então, por que você tem que ter medo de um animal? O animal é um nome de uma espécie de maçã. Eu acho que é um grande nome da Galea. O que? A gente que escolheu o caminho que a vida com a vida, sempre que ela faz um tempo para se tornar a evolução. Não tem nenhum erro. Os Chama sabem disso, e vocês estão esperando o Guito? Se Guito é o normal da Galva, Eu acho que não tinha sido uma espécieza agora. O que é isso? É uma espécieza de grande galva. É uma espécieza de grande galva. Eu acho que é uma espécieza de grande galva. Eu acho que é uma espécieza impressionante. Eu acho que é uma espécieza que eu tenho que ir para você. Você sabe que é uma espécieza de grande galva? É o mesmo que você conhece. Você sabe que é uma espécieza de grande galva. É claro que é uma espécieza. Mas não é só isso. É uma espécieza de grande galva. É uma espécieza de grande galva. Eu acho que é uma espécieza de grande galva. É uma espécieza de grande galva. Eu acho que é uma espécieza de grande galva. Eu acho que é uma espécieza de grande galva. Eu acho que é uma espécieza de grande galva. É uma espécieza de grande galva. Eu acho que é uma espécieza de grande galva. Eu acho que é uma espécieza de grande galva. Uma espécieza me respetou de poder Eu acho que é uma coisa que a gente tem que matar os homens. Que legal. É verdade? Os homens que os homens são capazes de matar os homens. Isso pode ser um prêmio para voltar para os homens. É um prêmio para eliminar os homens. Não... Mas não tem que vencer a todos os maus. Se tiver que vencer, você tem que vencer a morte. Esse é o outro caminho. É uma coisa séria, né? Você não está feliz com você? O que é isso? Isso é o nome da espelha da espelha. Que, que, que... Sogára, espelha! O que é isso? O que é isso? Mózes... Todos os que disseram a espelha da espelha. O que é isso? O que é isso? Você sabe muito bem o que é isso, né? Que... O que é isso? Que... O que é isso? Eu tenho que ir ao longo da espelha, mas... Não havia sido uma espelha do que... Mas, eu... Eu estava cansado... O que você está fazendo isso? Ah... Eu gostaria deinger... Eu... Tiormente... Para mim... Não está July, mas... Não está difícil... 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 É isso aí. Mejdão cidade na hora de gostar! Gīto信ja ta queんな... 僕たちは敵 do ven acerca da este... Dona dim成敗するんじゃ! J côfeira! よし! Deu duu 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 duu... Jove bon dia, deu duu 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 duu... Não thank you, não thank you. Tudo bem, tudo bem. Tem que jogar no time. Neste tempo. Não é, não é? Neste tempo que 30,000 anos atrás, não é? 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 Tchau, tchau! O que é isso? Você está decidindo! Você está decidindo! De qualquer forma, você está aqui. Vamos voltar para a cidade. Ah! Esse é o Mósuke! Você está esperando! Talvez... Eu acho que você está esperando. Mas não há mais tempo. Se você olhar para o Guito, você pode pensar em que não pudesse. Móses, você pode usar uma espécie de魔獣. Eu acho que você está pensando em que o Chava estava passando por falar. Será que você pode ser o final? Eu acho que é isso, mas... Modes, você já está indo antes? Nós também vamos! O que é isso? 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 O que é isso que eu estou responde à outra frase? O que é isso? Oh, é isso? Como se apençado, quando você chega ao longo da paragrapheligal, Como você diz? O que é isso? É isso que... Eu não sei o seguinte noite questions. Eu não sei se que o caminho não sei. Isso é ruim. Eu vou fazer o meu trabalho e fazer o meu trabalho. Agora, você pode me enxergar. Mas aqui é... Você não pode me enxergar? Não é isso? Se você sabe, você pode me enxergar. Vão para trás. Aquele que aconteceu, o que tem sido causado por uma pessoa normal. Não é verdade que a Guito fez isso! A Mãe do Pai do Rio, não é que não se ligue com esta questão? Você não tem nada a ver com isso? Você não tem que me confundir? Você não tem que me confundir? Você não tem que dizer isso. Mózes, você não tem que me confundir. Eu sei que eu quero acreditar, mas... Eu não tenho certeza de que isso não tem certeza. Eu não tenho certeza de que os inimigos derrotados. Eu acho que não tem um animal que conhece e torne-lo. Se você quiser, eu vou pegar o nome em Chava. Ele trabalha muito bem com o Jain. Ele vai fazer um lugar pra ser só que você possa reconhecer. Mózes, eu vou dizer isso. Eu quero viver com o Gii. Eu estou levando a fazer isso agora. Sabe, por favor. Você está morto na cabeça. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Que o que é? O que é? O que é? O que é isso? Por favor, por favor. Eu acho que é muito difícil, então... Eu não sei! Sim, sim. O que é isso? Ok, vamos para a casa de Geeta. Tchau, Geeta. Tchau, Tchau. Se você não sair, se você não sair, se você não sair. Tchau, 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 tchau. Submarino O que é que você está aqui? É verdade, é verdade. Eu sou a minha informação. Eu não sou o Mozes, então eu não tenho certeza. É bom, é isso mesmo. G-Vo é muito louco. Você está louco. O que é que você não sabe? G-Vo não tem problema. Não tem nada de ver. O que é o que é o que é o que é? Não é o que é? O que é o que é? O que é o que é? É muito bom. Você quer que você seja um bom. Você quer que você seja um bom. Você quer que você seja um bom. Não se preocupe. Vamos lá. Eu não estou brincando. Você está brincando. Você está brincando. Eu não estou brincando. Você está brincando. Você está brincando? Eu não estou brincando. Ele está brincando. E aí... Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Eu não estere para tirar o meu caminho. Tchau, tchau. O que é isso? Eu quero desculpar! Não, 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 não! O que é isso? Não tem nome, não tem nome. Ok, eu decidi. Eu sou o G.E.T. Eu sou o G.E.T. O que é isso? Eu estou a falar de mim! Eu sou o G.E.T. Eu sou o G.E.T. Eu sou o G.E.T. Eu sou o G.E.T. Eu sou o G.E.T., eu sou o G.E.T. Eu sou o G.E.T. O que é isso? O que é isso? assim... do que chegar ao dia apenas um dia por ser um dia nem os ele 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 o ele 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 eu ele 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 É isso aí. Se você conseguir se conhecer com o Gide, você pode fazer o que você pode fazer. Mas... se você não tem nada... Se você não tem nada, você não tem nada que se sentir. Se você não tem nada que se sentir, você não tem nada que se sentir. Você não tem nada que se sentir. Meu irmão... Você pode dizer o que você quer dizer. Você também está em frente. Mas isso é uma espécieza, mas isso é uma espécieza. Você também fez uma espécieza. Se você não pudesse desistir a Gita, você não pode desistir a Gita. Isso é verdade? Isso é uma espécieza com a sua espécieza. Se você pudesse desistir a Gita, você não pode desistir a Gita. Não há problema. Eu não tenho desistir a Gita. Não há alguma forma? Não há alguma forma? Você sempre pensou. Sempre percebemos que a Gita e a Tess. Sempre pensei que a Gita não acabou de dar resposta. Não sei. Estou em frente só de hoje. De uma forma que você conheça o que você usa, talvez, o que você tem. Você sente que é muito interessante. Qual é o meio da terra de um gado tão fort. Como você precisa se transformar. Você não pode se transformar nada mais. Mas você nunca tem que ver o que você tem. Você nunca pode ver se transformar com o seu gado. Você precisa de uma forma de se transformar e transformar o seu gado. Eu vi o que o que o que aconteceu com todos os momentos de desigualdade. Eu vi o que todos os que a tristeza. Eu sempre quero agradecer a você. Eu queria ter um caminho de forma diferente. E eu queria ter uma espécieza de Gatães! Se você quiser, eu te deixarei com o final. Seu chão... Eu peguei antes de me assustar. Eu peguei com o cara, não se vejo. Môzes, não se torne em uma vez. Agora, quem está em você? Eu acho que vocês estão vendo. Se você quiser fazer uma espécie de deslizamento, você pode me ajudar com o Guito. Eu não acredito que você não está. O que você não está com a Guito, é muito triste. E assim, a Mós-Suke esquece de esquecer de se esquecer. Você esquecerá de esquecer? Guito não é só o seu filho. Mós-Sus, não sei o que é que você está dizendo, mas você pode entender. Você é um cara que se esqueça de se esquecer. Então, não é que você não esqueça de se esquecer. Se você for um golpe, você pode se esquecer de se esquecer. Você sabe que isso é muito legal. Você sabe que é muito legal. Você sabe que é isso. Você sabe que é isso? Ah, é isso aí. Seu nél... 変...変わったっていうか 本来こういう性格だったのかもしれない 一番最初に移籍戦に来た時は 知らない人ばっかりだったから これは... あ...そういう感じ? 知らない人ばっかりだったから さらにシャーリー守らなきゃいけない っていうそういう状態だったから なおさら 人を信用しないというか そういう感じになったのかもしれない でも今そういう状況もなくなったからな 一応安定してるっちゃ安定してるから これどこに持っていけんのこれ ん? あー あ?あ?お? ややこしいな ん? あ、そういうこと? そういうことね あ、足んなくね? 足んねえわ ちょっと待って そこに置いて ここに置くってこと? あー これでいいでしょ セドラは最初は警戒せずらいなかったな きっとな ウィルとか 一番最初は誰も知らない人ばっかりだったし まあそういうことにしておこう だから本来はまあ 昔のセネルの階層からも分かるように 本来はまあいいやつっていいやつっていうか 仲間を覚えろ 多分そういうことだべ どっちだっけ こっちがあれ 昔シャーリーが こっちやばい お?大丈夫か ルアー この部屋もこの部屋でいいな なんかなんか こういうのが外見れる感じが 結構オシャレだよね ドンキーコングっぽいわ 思い出の部屋にいるってわけかいじゃん 君は キート ちょっと キート 傷だらけじゃないよ 我 その傷 自分でやったんか モーゼスを手にかけるくらいなら 自ら死を選ぶと言うのか やめるんじゃ 人が近づけば 野生の血が牙を割くか 救いがないな こんなの ひどすぎます ギートの気持ちはない ようわかった お前ら お前らの気持ちは 一緒なんじゃ 苦しむのはもうやめじゃ モーゼ キート 頑張った キートが大人しくなった 大人しくなった 湧きた土の乾きに 荒らない必要はない ギート どこはしたんじゃ 黒い霧 黒い霧 キートの野生化の現況は これか 魔物の凶暴化と 今回の件は繋がっていたようだな なら 諦めるのはまだ早い 霧さえどうにかすれば キートも元通りってわけね その身を満たす衝動を感じる 果たすべきは決まっている 渇きに逆らうことなく吠えよ この声は こいつはキートの夢か 岩井はまだ愛されちゃうようじゃ のんきなこと言ってる場合じゃないって キートんではやる気満々じゃ じゃったら悪霊大使とシャレ込もうかの なるほどね この部屋で昔戦ったな ずいぶん状況変わっちまったようだけど あれ? 待て! ほらまずいな まとめてやりたい 遅いかも 若干しくじった感が半端ないぜ 若干しくじった感が半端ない 黒ええよ ハリセン 結構目立つなあいつ どうにかしてくれ どうにかしてくれないか君 抗うなと言うがな 何者か知らねえが 抗うなと人は しかし それに抗ってこそ 運命に抗ってこそ 面白いと思わないかね これ強いじゃないか ブラックホールドはそんなにヤバいなスカウトは ほらリザレクションだ そこに抗ってこそ 人間とは美しいと思わないかね 抗え最後までと言葉がある 力は持ってない その力は何であるのか そうだ 暴れすぎる力 データアミネーションってやつだ 一気に行くぜ 超えてやるよ その運命ってやつはな 誰か俺を回復してくれ ヘルプミー 暴れすぎた 物事には理由がある 暴れる理由も 悲しむ理由も 相手を憎しむ理由も 全て存在する ならそれを知っていこうじゃないか 行け まとめてやりたいんだ あっちがヤバそうだけど 俺マジケツアニー こっち来いよ 負けそういだ俺たちは 運命の協力隊だろ どうしてくるまで ガトラ 許せ 許せノーマ これでいいんだ こうやってまとめてやればいい ギートめちゃくちゃ強くねーか まさかブラックホールド そんな恐ろしさ使ってくるとはまだ まだいけるぜ俺たちは 運動しなくていいんだよ あんなもん デモンゼランスとかそんな ヤバいワゾ よし リザレクション もうやつこっち来い この野郎 なかなかいいコンビニング使ってんじゃね さあ一気に行くぜ どのぐらい俺は後攻め続ければいいんだ これ行きのせるぞ うわー強すぎる ヘルプ ヘルプピーポー レベル上げたのにこれが レベル上げたのにそこまで変わってないけど そんなあんま変わった感じにね 結構地味になんかダンジョン行ってなんか 色々アイテム回収してるから もしかしたらなんか合成で いいアイテム作れるかもしれんな そろそろでもいいんじゃないか 帰らずの森あたりから結構なんか いいアイテムがなんか押してる感じですから 合成用アイテムには なんか水のオレスだかなんてなか 黒のオレスだか アイフリードの働き なんちゃらかんちゃらみたいな どうやって言うぞ そう 今のがいいんだよ 今のがモデスのところだから 今見たでしょ 繋げることができないやつ シュシュシュシュシュ どうじゃモスじゃモスじゃ 何てつもりだ 俺たちのデーターミネーチの屈辱にかかろうとしている だから俺たちはそれを超えることもできる そう思うか いつらって超えることができるんだ いつらって超えることができる 一体何がお前を止めているのか それは 自分の心の弱さだ それが最後のストッパーだな だからそこを超えれば もしかしたら更なる 更なる上の段階に行くことができるかもしれない 自分を信じていけばな それが 生きるってことなんじゃないのか 死んだわ そう言って死んだわ ありがとうございます ついで俺を隠させてくれ もう一度行こう やばい ありがとう 行ける気が忘れて俺たちだったら お前らたちならな 何か狙わせるのか 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 悪いな 手加減を忘れてた よく言うわ キート もうええんじゃ よう頑張った そげな偽物必要ない よみ ここにおるワイを信じろ ワイもキートを信じる ワイはここにおる ここにおるんじゃ これでギートの野生化も止まるだろう モースケ よかったね それにしても また霧ですか やはり 作為的なものを感じますね 何者かの仕業であると 考えるべきなのだろうな だが 人にこんな真似ができるのか 僕たちの想像を超えたものだって この世界には存在しますよ 何者かのような存在が 霧を操っているとでも 飛躍した推論なのは分かってますけどね また 頭が 思い出してるので えっと それをかけたの そのまま 俺が ファラザル存在 黒い霧に おう グリューネさん これは 何だったかしら Você conhece algo sobre o deserto? Hum... Eu não me lembro. Gunei, você não vai começar a conversar com o espaço? Eu não tenho que começar a conversar com o nome. Você está no nome, Nome! Ah, ah, você está bem, você está bem. É, você está bem, Nome. Nome, você está falando de nada, então você está bem. Não é minha culpa. Nome, você está bem. Bem-vindo! Parece que é Noma-chan. Você está dizendo algo. Ah, sim. Noma-chan e Nome-chan. Os nomes são iguais. Ah... O que é que está acontecendo? Ah... É assim? Ah... Ah, é assim... É assim... É assim... É assim... É assim... Bem... O que é que está acontecendo? A gente está em casa... É assim... Então... Se você quer ir ao meu... Tchau. Que tal coisa é melhor. O que foi isso? É isso aí Môzes, você fez alguma coisa? Eu não sei se você não me esqueça de fazer isso Eu já fiz o trabalho, então vamos embora Môzes? O que é isso? Não pode vir a Geat. Como é isso? Moosuke, a cabeça é estranha? O que é isso? 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 O que eu as pessoas quePLAY, o que é isso? A tal coisa seria uma trineada. O que é isso? O que é isso? O que eu sou? Eu acho que você não vai dizer de qualquer outra coisa. Ou seja, você não pode levar a maneira da terra. Não fará nada. Não tem nada a ver, 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 não tem nada a ver Você... o que você está fazendo? A gente tem que ver com a gente, você pode ver com a gente... Espere! É realmente isso? Você é isso? Você tem que ter que ter pelo suficiente para mim, por exemplo? Você tem que ter o seu tipo de convolver de você, não tem nada a ver... Mas... Você tem que ter! Não tem nada a ver, você não tem que viver no deveria. Não tem que ter me alcançado para você, não tem como seu tipo, é isso mesmo, não tem nada a ver... Você tem que ter como seu estilo. Você tem que ter que ter medo, pense behöver você. A mentalidade! Você tem que ter que ter em né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, não deixe isso aqui! Ah, o que está acontecendo é muito ruim, mas... Então, minha irmã? Eu não tenho certeza de que eu não tenho nada de água. Eu tenho um propósito, mas você pode me perguntar? A propósito? Quero dizer, você está vivendo em uma terra de sítio? Não tem gente lá, não? É muito grande, então... Ah, sim, claro que eu estou lembrando... Depois de esquecer 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 deowear. Claro, sim. O que foi que eu tinha feito a luta antes? Eu não sei se eu não me esqueça de fazer isso. Mas todos os pais também estavam fazendo um somente de cantar. Eu não sei se eu não me esqueça de fazer isso. Eu não sei se eu não me esqueça de fazer isso. Eu não sei se eu não me esqueça de ficar com os pais. Bem, tudo é brilhante, mas não é bom. Não é possível! Além disso, tem muita água estranha. Não tem nada, você! O que é que você está fazendo? Você pode fazer um pouco de髪? Você pode fazer um pouco de髪? Você pode fazer um pouco de髪? Deixe-me fazer um pouco de guarda-lo. Ok, eu estou cortando. Você pode fazer isso? Sim, é um bom. Ok, vamos lá. Não tem nada de cabelo, mas não tem nada de cabelo. Então o que eu acho que é o que eu quero fazer? Eu acho que eu quero ter um papel de membro, mas eu quero ter um papel de membro. Gito, eu vou pedir um papel de membro. Estou indo para o seu papel. Ok, isso é bom. Não é só. Ah, eu não fui para as mãos. Mós-skei era um bom de alas... A carne, a água. A água, a água. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É muito triste, né? Eu já estava ameaçando a Harriet. É verdade. O que você gosta de Gito? Todos gostam de Gito. Gito... Você não vai viver o poder. Você não vai viver o poder. Não se preocupe, não. Se você se torna a terra, lembre-se de você! 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 Lembre-se de você, minha pessoa, fome! Lembre-se de você! Lembre-se de você! Lembre-se de você, minha coнуться. Lembre-se de você, minha voz, meu irmão. Lembre-se de você, meu irmão. Lembre-se de você, minha voz... Lembre-se de mim! Lembre-se de mim! Se você não quiser, você vai pensar o que você quer dizer agora. Você quer dizer que você esteja. Você vai ter que ir ao Tito. Obrigado. Gito,忘れな! Não há nada, não há nada! Gito é o meu irmão! Se você tiver a vida, Gito é o meu irmão! Tchau, tchau! O que é isso? É isso aí. Você não tem que me levar a Gita para você. Quem era você? Ele estava gritando para matar a Gita. Se você lembra de me lembrar, eu sou o Modes. Eu esqueci de esquecer de isso. Você e a Gita estão sempre juntos. E aí E aí E aí Bem, eu acho que é o Mós-Suke, mas eu acho que é o Mós-Suke. Eu acho que é o Mós-Suke. Vocês são ainda mais próximos. Vamos lá! E aí